Bola pra Newcomb, toca no bloqueio, Roberta cobre, Fabi levanta de manchete na entrada de rede, Gabi bate no bloqueio, salvou a Mara, vai atrás dela a Macris de manchete, Newcomb atacou pro alto e se deu bem pra explorar o bloqueio. Muito bem, Matilda. Quando ela se ajusta e vira o corpo pra fora da quadra, a Monique deveria atrasar um pouco mais o tempo de salto. E muito bem a Americana que disputa a Superliga aqui no Brasil pela primeira vez. 2x1, Minas na frente, saque da Mara, mais um dela, Gruscila na recepção, é bola pra Gabi, Gruscila não consegue salvar, tem ponto de bloqueio do Minas, 3x1. Muito baixinha pra Gabi, Rosa Maria conhece muito bem, são contemporâneos, jogaram vários campeonatos juntas, na base especialmente, e buscou a Gabi com a mão direita. Parou o jogo, Bernardinho. Desculpe a Antônio Parou o aliás, que arrasou? Dor. Ter quebrar o ganho de princípio. Parou o lágrima, passe a ellerarão em torto. O Bíriu Desculpe láặc o Vê o Sunco, não pode brincar conosco? Parou o tom deck,ishopou? Esculpe Desculpe AUB Wilson Resculpe Valação Você curtindo um grande jogo de vôlei aqui no Canal Campeão, a decisão do Sul-Americano, quinto sete de partida. Saque mais um da Amara, sempre na Drusila, chutada de meio, mais rara. Saiu muito bem a Roberta e a boa recepção da Drusila também fazendo com que a primeira bola funcionasse pela primeira vez no quinto sete. A favor da equipe carioca. A própria Maiara no saque, recepção da Nilcom, perfeita na mão da Macris, vem a Americana para atacar na diagonal. Boa partida da nossa Americana, que não é uma jogadora tão identificada assim, pelo menos na perspectiva de jogo com esse fundamento que é o ataque. Ele é uma ponteira passadora com mais qualidades na recepção do que no ataque, mas também tem saído bem no ataque. É o oitavo ponto dela nesse fundamento. Torcedor mineiro está de pé. Saque da Rosa Maria. Para fora, terceiro ponto do Sesc Rio. Nove erros de saque da equipe do Minas na partida contra seis do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro erro de saque no Caibreiro. Saque flutuante da Monique bem acelerado. Macris de segunda, de segunda, Macris. Morou um pouquinho a se posicionar a Monique, a Macris esperta como de costume. Marca o seu primeiro ponto de ataque no jogo. A gente tem um pontinho registrado no saque. Posicionada para sacar a Nilcom. Sacou na Drusila. Roberta na maior distância. Gabi amortece do bloqueio. Tem defesa da Nilcom. Pridaroit, Pridaroit, passa pelo bloqueio. Nilcom é a grande jogadora desse quinto sete. Pela estabilidade que ela dá na recepção. Por aproveitar bem as jogadas quando recebe para atacar. E, fundamentalmente, pela bela defesa que fez nesse último ponto. Sacou bem mais uma vez a Nilcom. Monique, essa bola não passa. Salminas abre 7 a 3 no tie-break. Independentemente do que aconteça, foi muito clara para mim a necessidade da equipe do Rio de Janeiro melhorar esse fundamento aí. O Rio caiu muito de rendimento nos últimos meses, especialmente nesse fundamento. O ataque da equipe carioca está muito abaixo da sua defesa, por exemplo. E agora o Bernardinho pediu para que o nosso microfone não se aproximasse. Não existe um regulamento específico para o Campeonato Sul-Americano, mas é de praxe na Superliga. Cada treinador tem o direito a pedir que as nossas câmeras não se aproximem, e, fundamentalmente, nosso microfone não se aproxime uma vez para o jogo. Mas também está esticando esse regulamento para o Sul-Americano. Mais um saque da Nilcom, falha de recepção da Drusilla. Bola que volta de graça, Leia. Macris na entrada de rede, Pridaroid, soltou o braço e a bola é boa. É o time mais agressivo, o time mais confiante no ataque, em relação a esse fundamento, está sobrando contra o Rio. Muito jogo pela frente, o Rio já virou partidas mais complicadas até do que essa, mas a gente precisa registrar o que acontece até agora. Assim como aconteceu no ginásio Tijuca, no último confronto entre essas duas equipes pela Superliga, o Rio é melhor na defesa, o Rio muitas vezes é melhor no saque, jogo equilibrado no bloqueio, mas no ataque o Minas é uma equipe com mais possibilidades do que a equipe carioca. Durando. Diga, Pedro. Nesse momento, praticamente todos os torcedores aqui no ginásio do Minas de pé. Recepção da Drusilla na mão da Roberta, saída de rede, Monique, a bola entra no bloqueio, quarto ponto do Rio. Agora, o Brasil, 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 sacou a Gabi, recepção da Prida Aroiti, é para ela na entrada de rede, para fora, pegou na rede, saiu, quinto ponto do Rio. O Lavarim tem que jogar bem com esse pílido de tempo dele, é o que ele faz de imediato. Um título que a equipe do Minas já conquistou em duas oportunidades, mas a última vez que conseguiu foi no último ano da década retrasada. em dois mil, tem dezoito anos que isso não acontece. Já o Rio de Janeiro defende o título da competição, vem de três títulos consecutivos no sul-americano, de um total de quatro. o Rio de Janeiro é o atual vice-campeão mundial. Perdeu a decisão para o Vakif Bank da Turquia. Exatamente, foi incrível o chinês atirizou. Sacou a Gabi mais uma vez, recepção de toque da Newcomb, Carol Gatais, Carol Gatais na China, nono ponto do Minas. O entrosamento da matriz com a Carol Gatais, chama muita atenção, vale lembrar que é o primeiro ano da matriz jogando com a Carol, hein. A matriz defendia a equipe de Brasília na última temporada. Saque da própria Carol Gatais, boa recepção da Fabi, Roberta na China, a Jusciele amortecida pelo bloqueio, Pridaroit jogou para o alto, dois toques. Dois toques no levantamento da Newcomb. Foi bem rígido o argentino, sabe, dando uma compensada por aqueles erros e interpretações equivocadas. Para mim, um toque bem normal. A americana segura um pouquinho mais, mesmo pela característica, né, especialmente do voleibol de praia para o lado do levantamento da Sona Newcomb. Bruno. Pois não, Pedro. O cartão amarelo foi porque o Lavarini arremessou a prancheta no chão aqui, o árbitro fez até o sinal mostrando para a Matriz que era por isso. Jusciele no saque, recepção da Newcomb, Matriz tentou uma mágica e agora parou. Olha que precipitação, que faria 7-9, se transforma em 10 a 6 para a equipe do Minas. E teve a chance de apertar esse quinto set. Drusilla e Mayhara na mesma bola. E a bola é da mais rara, você tem que abrir para receber essa bola na porta, e não levantar. Sacou a Matriz, Roberta, bola para a Drusilla na entrada de rede, tem defesa da Newcomb lá no fundo, vem Pridaroit, na diagonal, bola que volta para a quadra mineira, Matriz agora pelo meio com a Mara, décimo primeiro ponto e agora a Mara... a Mara está distribuindo o tapa nas comemorações, já foi na Karol Gatá, já foi na Macriz, agora na Rosa Maria, tem que tomar cuidado. A repetição para você do ataque da Mara. Minheirinha de Sabinópolis, uma vencedora também, saiu lá de baixo para se tornar uma jogadora do nível que ela é hoje em dia, Central Mara. Drusilla, Drusilla e a bola voltou, Pridaroit sensacional, Drusilla de novo pegou a Leia, vem a Pridaroit, bola para fora, para fora, um dos pontos mais impressionantes do jogo agora. Show da Leia com defesas espetaculares e a Pridaroit também por excesso de vontade, força muito a diagonal, quase rasga a camisa ao lamentar o erro. Sete, Rio, Onze, Minas, jogaço de vôlei sacou a Roberta, Macriz na maior distância, Rosa Maria, Rosa Maria. Pegou na mais rara. Para marcar o décimo segundo ponto do Minas, a três do título sul-americano. Posicionada para sacar a Pridaroit. Sacou bem para cima da Drusilla, Fabi é quem levanta, Monique bate no bloqueio, pegou Pridaroit, contra-ataque, Rosa Maria bate no bloqueio, Pridaroit salva, Rosa Maria de manchete para a Nilcom, amortece no bloqueio, defesa da Roberta, Fabi levanta de manchete, vem Drusilla, toca no bloqueio, Fabi cobre, Roberta insiste com a Drusilla, bate no bloqueio e cai. Uma dificuldade muito grande de botar as bolas no chão no contra-ataque para a equipe carioca. Certamente o Bernardinho, da altura da sua sabedoria, do seu conhecimento, deve pautar a sequência de treinamentos para a Superliga nesse sentido. O time precisa evoluir muito no ataque, especialmente nos contra-ataques. Muita dificuldade para botar a bola no chão. é o Rio tentando a reação nesse quinto set, saca a Drusilla. Leia põe na mão da Macris, Mara pelo meio para botar para baixo. A Macris dando show, hein? Mara praticamente não recebeu bolas na partida inteira nessa reta final, se aproveitando de uma tensão maior das bloqueadoras do Rio para com outras jogadoras, ela força o jogo com o inesperado. Bruno. Sim, Pedro. Uma mudança para cada lado. No Rio de Janeiro entrou a KCN no lugar da Drusilla e a Carol Tormina está sacando aí no lugar da Mara. Recepção da Gabi é para ela na entrada de rede e fica no bloqueio! Carol Gatais e Rosa Maria match point para o Minas! E a Carol Gatais espetacular! Quinto ponto de bloqueio da Carol no jogo, o torcedor está de pé! Sacou de novo a Carol Tormina, pode acabar agora, mas rara, bota no chão! Nono ponto do Rio! É o Minas muito próximo do tricampeonato sul-americano de uma classificação inédita para o Mundial de Clubes para representar o nosso voleibol no segundo semestre lá na China! Mas o Rio quer jogo, vem a Maihara! Saco flutuante! Recepção da Newcomb! Macris para a Newcomb! Toque no bloqueio! Toque na rede da Monique! Finalmente!